Hoje chegamos ao oitavo dia de nossa novena, a Santa Dulce dos Pobres, novena que fazemos com profunda confiança em Deus e na intercessão desta Santa Brasileira, que lá no céu reza pelas nossas necessidades. Com profunda fé, rezemos agora juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres, nós vos pedimos. Dá-nos também idêntico amor pelos necessitados. Renovai nossa fé e nossa esperança, e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Oremos. Ó Senhor nosso Salvador, que dispusestes as graças necessárias para a nossa salvação por meio da sua igreja. Fazei com que nós, seguindo os passos da bem-aventurada Dulce, através da confiança plena no vosso amor, possamos superar as dificuldades da vida com serenidade, não deixando-o de que o desespero tome conta do nosso coração. Amém. Rezemos agora um Pai Nosso e três Avemarias, pedindo a intercessão de Santa Dulce dos Pobres. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Terminamos neste momento o oitavo dia de nossa novena, que fazemos com confiança, pedindo a intercessão de Santa Dulce dos Pobres. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.